Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui, um do meu irmão ele tá aqui com a luz aqui, nós estamos filmando um vídeo aqui rapidinho tá com uma dica, quando o seu carro estiver baixando demais a água do limpador de para-brisa, né ou estiver com um pouco de ar não funcionando direito pode ter alguns efeitos, a gente vai explicar pra vocês tá vendo aqui, tem água ali, ele mostrou a água ali ó, lá embaixo também você vai achar que é o radiador que tá vazando, não é não? tá, tá bem úmido então, você pode pensar que é o radiador, não é primeiro, a primeira coisa é checar, checa a mangueira pra ver se ela tá folgada deixa eu usar essa ó, aqui tá um pouquinho folgada ele tem, apresenta o vazamento aqui também tá, tanto quanto de cá dá pra ver que tá molhado aqui, ó pode tá quebrado esse plástico? Pode, ó tá, ou mangueira entupida, se o seu limpador tá entupido lá, na hora que você aperta ele não sai água, né ela vai enche a tubulação e solta aqui, começa, sabe, tipo voltar, né é, isso, ela volta fica travando aí fica querendo soltar a mangueira então desemplope, sempre limpa o limpador do seu carro, certo? ali, com agulha, né do jeito que eu já expliquei tá, pra você não ter problema de soltar a mangueira tá, mas não é mangueira, né pode falar? pode é, lavadora lavadora, tá mas então é, que que acontece aqui, ó ele, dá pra ver que é solto ele tá mexendo, tá aí a gente vai remover é, pra fazer o conserto desse tanque são dois parafusos um fica aqui você tem que tirar o step, ó aqui, ó fica o step aqui certo? aí você tira o step vem aqui com a chave Phillips essa numeração não tem mas é uma chave Phillips você vai talvez você pode estar com outro tipo de parafuso você vem remove esse parafuso igual o meu irmão fala farapuso fala brincando farapuso então, tá ah, marca esses conectores aqui você vai ter que tirar os dois tá bom? mas aí é só depois que você levantar aqui deixa eu ver se bem que o fio um pouquinho ganha mas tá vou continuar atirando aqui vou fazer tentar fazer sem corte aí a gente nunca sabe quando vai descer um carro rodando música ou com som muito alto ou fazendo barulhinho o outro fica aqui dentro na ponta olhar pela tela tá bem ruim vamos aqui eita posição aí é muito ruim demais tá saindo, né? é daqui um ano sai vai tá bem difícil tirar isso aqui mas agora eu vou deixa eu pegar pra você ah, meu irmão vai pegar beleza pode sair cair não, sei que é isso não você vai conseguir alcançar isso não desceu desceu ah, tá aqui no fio é ele aqui tá, deu cadê ele tá ele aqui, ó peguei ah, você quer ir dando um galinho não tido não, bem difícil toma esse não tem arruela se tiver tá aqui, né? tem não esse tanque já foi removido aí, vai tá com água lógico que vai tá com água certo? eu deveria ter tirado a água antes acabei de lançar mas aqui eu vou ver se eu removo esse conector deixa eu ver se ele remove, né? eu sabia que removia sai puxando assim, ó devagar fazendo assim, ó amanhã assim, né? se não a gente tirar assim olha lá acabei de ver que não tem como errar ele é um conector fixe é, mas tem vezes que ele é separado, então dá pra ver que é bom para original fixe, etc e tal agora a gente vai fazer a remoção dele certo? se quiser você pode soldar uma das margueiras pra ele jogar água aqui mesmo, né? essa margueira passa aqui que diversão! ah, ele aqui peraí ah, pensei que já tinha cola aqui, ó aqui vou pausar só pra não tentar tirar aqui a minha irmã não deu uma ideia boa aqui que é tirar a mangueira, tá? vou remover a mangueira aqui uma você marca o lado, tá? essa eu vou deixar pra baixo e ela é lógico, é de baixo e essa de cima eu vou fazer assim, ó mexer suavemente, ó ó, assim que ele funciona, tá? vou tirar aqui a gente removeu, ó aqui, certo? tá vendo aqui aí tá vazando aqui normal aqui lógico, tirou ainda tá? certo? a gente quer descobrir o vazamento como você faz? você simplesmente tampa aqui tá ok aí você enxuga todo o recipiente certo? e se quiser ah, depois você destampa assim deixa assim normal, vazando por exemplo assim, ó tá? e liga a parte elétrica e manda ele bombear pra um lado e pro outro tá? mas eu acho que ele não precisa fazer isso não porque ele tá vazando só normal ali ele tá vazando então a gente vai fazer o teste só secando o lugar mesmo mas tá bom, aqui a gente vai tirar tá removendo a bomba, né? do lavador do para-brisa certo? né? pra remover é só segurar aqui na base, né? e apoiar aqui em cima girando assim, ó na mão, sem pressão pra gente tirar assim, ó ela vai saindo ali o vazamento se dá pela aquela borracha ali, tá? é... a maioria das vezes é a borracha que não veda a água, tá? ou um problema de entopimento aqui tá? é... porque quando o esguicho lá do limpador entope ele volta aqui e aí costuma danificar a peça aqui, tá? a válvula de controle aqui ou aqui tanto que ficou vazando vocês viram no vídeo ficou vazando em um dos lados aqui, certo? é... ela pode estar com defeito eu acredito que talvez seja o problema mas eu acho que é mais a veração aí, ó que ela abaixou, tá vendo? aí ficou muito folgado entre a parede aqui da bomba aqui, ó e lá ficou folgado, entendeu? aqui como você resolve isso aqui? você pega um pedaço de borracha, né? ah... corta aqui mais ou menos não precisa ser redondo, tá? mas se quiser pode fazer redondinho furo aqui põe aqui tem câmera de ar dobra em dois né? uhum coloca aqui, né? coloca aqui na peça se quiser e já vai encaixando aqui pra encaixar na mesma coisa tá? você pode já descer ela assim aperta aqui em cima pronto é... a posição dela ela fica mais reta assim mesmo, tá? isso daí é como ficar lá mais legal no seu carro pra comprar essa bomba aqui eu esqueci de mostrar mas eu vou ter que tirar pra fazer o reparo dessa aqui é só você ver aqui atrás ela tem escrito o modelo uno tá? a data de fabricação não interessa tem um código aqui o número de série dela 12 volts lógico né? e geralmente o problema é aqui a questão de vazamento é sempre aqui tá? pode ser trincado ou alguma coisa assim mas pelo fato de ser uma coisa nova é bem difícil, né? pelo fato de estar ser um plástico novo e não estar exposto a calor nem ressecou nem nada não então creio que não seja o caso desse tanquinho tá bom? é um vídeo esse vídeo curto só com uma dica pra você aí eu vou colocar talvez esse vídeo no final da dica mas eu coloco separado se você gostou se inscreve, curte, compartilhe até o próximo vídeo falou tchau bom aqui eu cortei um pedaço de câmera de ar né? de bicicleta dobrei ela assim ó tá? furei fure mais largo em cima mais apertado assim tá? aí eu vou encaixar aqui no lugar ó bom isso aqui é a esperança de talvez parar um pouco o vazamento certo? tá aí é só empurrar aqui pra baixo né? até ele encostar ali ó certo? e isso deveria resolver o problema se não resolver você pode fazer o que? pode colocar um pouco de silicone ali em volta se não é descer a peça pra ela moldar no silicone tá? ou talvez tentar trocar a borracha aqui em baixo que é um reparo que deve vender deixa eu ver se vai ta vazando por aqui acho que não mas é isso é um reparo bem simples é só colocar uma borracha em baixo e uma coluna da borracha que tem uma mais grossa que é usada pra protetores né? protetor de pneu eu acho é de é fica dentro da roda ali tá? mas a gente não achou eu coloquei a câmera de ar mesmo porque já ajuda bastante tá? então é assim que você resolve esse problema de vazamento se continuar você pode trocar a borracha aqui ou comprar uma bombinha nova que ela vem com reparo que é a borracha pra pôr no lugar certo? é isso se gostou se inscreve, curte, compartilhe até o próximo vídeo falou oi tchau bom aqui na mão isso aqui ó é onde o tanquinho fica encostando ali praticamente esse aqui o que que aconteceu? o que que fez no tanquinho aqui? ó pode ser que o vazamento ta aqui? pode mas aqui a gente já viu que não tem o vazamento tá? mas se tiver é só você passar cola ai por fora né que ele vai parar ai o vazamento bom antes a gente vai colocar as mangueiras certo? antes de fixar no lugar a gente vai passar essa mangueira pra cima normal vou colocar a mangueira 1 que é a de baixo certo? aqui é bom segurar por exemplo assim pedir pra alguém segurar pra você não dá ideia de colocar a mangueira é só fazer assim ó assim tá? descer um pouquinho aqui tá? se quiser colocar uma abraçadeira mas acho que não é tão necessário assim certo? espero que a coisa não caia aqui que fica fixa isso vou pôr com a mão certo? pronto tá bom peraí 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 começa a apertar com a mão aqui não sei como tira só não 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 tá? não tá bom e vou pôr a outra de cá também começa a apertar aqui ó girar com a mão só pra ficar no lugar vem com a chave aqui normal certo? coloco aqui ó encaixa tentando encaixar aí olha que eu tô vendo onde eu tô colocando peraí só vou tentar mais aqui você só encosta então não precisa apertar muito não ó encosta vem do outro lado não aperta muito não que quebra isso aqui tá? olha lá olha lá só encosta vem se tá firme dá mais um apertinho fica ver se tem fogo ó acho que não vai ter aqui vê se você vê que tem um cabinho desceu aqui vê se não tá molhado vê se o conector em cima não tá molhado conecta o cabo ó certo? montei um pouquinho pra baixo põe a água e testa aqui tá bom a gente tá colocando a água aqui ó a gente vai ver vai mexer vai mexer? não pode ir bastante se mais ou menos continuar a gente ir mas a gente a gente o que ela não tá vazou vazou um pouquinho vamos olhar aí que o que encostou aqui a garrafa tá bom mais um pouco? ou não? não sei você sabe acho que tá bom né? tá bom? não sei quando coloca mais um pouquinho de sapatete você tem como testar ali pra gente? não tá vamos lá POS ter um bom exerción favoritino pode progredido vou ó vai deixa eu só fazer um tá vai oi tá é que se gostou tá aham deixa eu desfüm Aqui parece que parou o vazamento, dedo seco, pode ser a própria blindagem dela, vou fazer um teste aqui em volta, vai, vai, um e outro, outro, nesse caso acho que resolveu, então é isso, simples e fácil. Bom, caso não seja o defeito que a gente ensinou como se extrair, se for outro defeito, se tiver assim esse vídeo aqui ainda vai tirar ela do lugar para fazer o reparo, certo? Aí a gente também achou um defeito antes que é esse vazamento aqui na mangueirinha, tá? Então você coloca uma bracidinha aí, um araminho de leve, uma coisa que não vai danificar, certo? Porque ela vaza, tá vendo? Ali ó, tá vazando a mangueira, então pode ser entupimento lá no bico traseiro, que tá forçando aqui ó, aí você acha que é lá, mas é aqui, mas tá vendo lá no fundo, então tá com o vazamento, então já é de vista, certo? Certo? Tchau. Tchau. Tchau.